Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! Hoje nós vamos aprender mais um animalzinho em inglês. É o Duck. Quá, quá, quá. O Duck faz quá, quá, quá. Quem será que é o Duck? O Pato! Muito bom! Vamos repetir? Duck. É parecido com o barulho que ele faz, né? Duck. E para a gente aprender bem o Pato, eu trouxe uma música para vocês. Eu não consigo cantar ela junto com o vídeo, mas eu vou cantar aqui em casa, tá? Baixinho, mas eu vou cantar. E eu quero que vocês cantem junto também. Posso combinar com vocês? Vocês vão cantar? Ensina para mamãe, ensina para papai, para o mano. Traz todo mundo aqui para frente do vídeo para ver a música dos patinhos. Vocês conhecem ela em português? Sabe aquelas que os patinhos foram passear? Exatamente! É essa mesma música, só que em inglês. Vamos aprender? Então vamos lá! Oh, look! There's five little ducks! One, two, three, four, five little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only four little ducks came back. One, two, three, four little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only three little ducks came back. One, two, three little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only two little ducks came back. One, two little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only one little duck came back. One little duck went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only four little ducks came swimming back. One, two, three, four little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only five little ducks came back. One, two, three, four little ducks went swimming one day over the hill and far away. The sad mother duck said quack, 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 and all the five little ducks came back. Before duck said quack, quack! For duck'S 수 proof, quack, 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 quack. Quack comuns they went swimming one day over the hill and far away. 1, 2, 3, 4 little ducks Went swimming one day Over the hill and far away 1, 2, 3, 4 little ducks But only 3 little ducks Came back 1, 2, 3 little ducks Went swimming one day Over the hill and far away Mother duck said Quack, quack, quack But only 2 little ducks Came back 1, 2, 3, 4 little ducks Went swimming one day Over the hill and far away Mother duck said Quack, quack, quack But only 1 little duck Came back 1, 2, 3, 4 little ducks 1, 2, 3, 4 little ducks Went swimming one day Sad mother duck Went out one day Over the hill and far away The sad mother duck Said quack, quack, quack And all the 5 little ducks Came back Que legal Quem gostou Querem escutar de novo É só colocar o vídeo novamente Dá pra escutar quantas vezes vocês quiserem E essa semana A prof mandou um desenho Do little duck Pra você pintar Pra combinar com a música Pode pintar cantando A musiquinha dos little ducks Legal? Então tá bom Se cuidem bastante E até a semana que vem E cês Tchau 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 O que é isso?